O Adê falou que viu alguém abaixando aqui na câmera e pegando alguma coisa Era... parecia um saca... abaixou a canta Vamos lá dentro, vamos lá Colocou isso aí Hey, bro! Meu Deus! Ai! Quase que eu quebrei a lâmpada com a cadeira Eu sou muito... Minha voz, cara Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E that's for it! Começando esse vídeo, eu quero fazer um desafio pra você que tá me assistindo aí É você deixar o like nesse vídeo com o nariz Mano, eu duvido, duvido, você consegue, duvido Você tá com seu celular na mão assistindo esse vídeo, tem o botão do like Eu duvido você ir no botão do like e clicar com o nariz Se você conseguir, comenta aí embaixo Eu consegui, que eu vou tá dando coração pra todo mundo que conseguir E se você não for inscrito no canal, tenta se inscrever com o nariz também Então deixa o like com o nariz e se inscreve com o nariz Se você conseguir se inscrever e deixar o like Comenta aí, eu consegui os dois, que eu vou tá deixando o coração Respondendo vocês, fechou? Deve for haters Deve for... Que que você tá correndo? Por que que você tá... Por que que você tá... Pegou ou não? Caraca, na fresta, mano, mas só um pouquinho Galera, eu tô pensando em voltar aqui pro canal o desafio Batalha de Irmãos Que é eu trolando a Maria, a Maria me trolando e rolando uma batalha E como a Maria acabou de ir pro shopping com a minha mãe Faz dois, três minutos que elas saíram pra ir pro shopping Eu tô pensando em invadir o quarto da Maria E bagunçar o quarto dela inteiro e não falar nada Eu não vou revelar nem no final do vídeo pra ela Ela só vai saber que foi eu que baguncei quando eu lá assistir esse vídeo Então vai voltar a batalha de irmãos E é isso, Death for Haters Mas por que? O cara que pegou ali, ó Pegou o que? Pegou um bagulho aqui na frente Um negócio que tinha lixo lá fora Não sei O cara baixou aqui Colocou embaixo do bracel andando Será que ela não tá na casa aí? Mas aqui na frente, casa? Foi aqui, ó Agora um pouco Mas o portão tá fechado, mano Mas a Maria acabou de sair, né? Eu vejo que a gente não pode fazer O cara baixou E eu tô gravando Tem certeza absoluta? Tem certeza Babi! Será que a Maria me lembra? Babi! Vem, Babi! Vamo lá na frente Rapaziada, eu já explico, calma aí Eu já explico Mano, pior que não tem nem lixo Você viu ele pegando o que, Adê? Abaixou aqui assim, ó Abaixou assim, ó Será que não era nada nesse saco aqui, mano? Não era Era parecendo um saco Abaixou assim Vamo lá dentro Colocou e saiu Vamo lá dentro Sem certeza Sem certeza Tava comendo na hora Eu vi que tinha assim, ó Babi! Vem pela garagem, Adê Pior que eu não sei Se a gente vai atrás Se a gente procura ela Você não tem certeza do que você viu, né? Mas você não sabe o que? Mano, o problema é que Nossa casa é muito grande, mano E minha mãe não ia levar a Babi pro shopping, né? Rapaziada, tô gravando aqui Peraí, já volto Tá aí? Você falou Que? Manda mensagem pra minha mãe Pra vocês que estão entendendo O Adê falou Que viu alguém abaixando aqui Na câmera E pegando alguma coisa Só que até então Podia ser lixo, qualquer coisa E aí ele perguntou na hora Você viu a Babi? Que ele falou que era algo meio claro Táxi Mano, não tô com meus... Procura seu celular aí Manda mensagem pra minha mãe Eu ligo pra ela já Vai que ela levou também Babi! Mano O cara, você viu algum carro Adê? Alguma coisa assim? Vamos de carro Vamos atrás Vamos atrás Vamos de carro Mano, o problema, rapaziada Que essa cachorra Ela se esconde Em muito cantinho Nada a ver Às vezes você olha Ela tá num sofá E você chama E ela não responde Mas ela não tem aparecido já Mas faz cinco minutos, Adê? E era pra ter aparecido? É Às vezes ela entra em algum lugar Ela deita, você chama Ela não responde Pegou, pega chave no meu carro aí Não peguei Babi! Ligo, mandou uma mensagem pra minha mãe? Acabei de mandar Mas não mandei não Tá, vou mandar pra Maria também Ou, por algum motivo Vocês levaram a Babi? Sei lá, no carro Não sei Ou não Ou vocês viram se ela saiu? Na hora que vocês abriam o portão? Tem que tomar cuidado aqui, meu Esse portão é fogo Galera, pra gente não perder tempo O Adê foi com o carro dele E eu vou ficar aqui dentro Procurando ela Ela pode estar em algum quarto Entendeu? Embaixo da cama Vira e mexe Ela entra embaixo da cama Então o Adê saiu de carro Eu vou ver se eu acho ela por aqui Porque, mano O cara mexer na rua E outra coisa Se a Babi tivesse ficado na rua Ela ia latir Putucar o portão Ai, misericórdia, viu? Minha mãe não respondeu até agora também Nem minha mãe, nem a Maria E a Babi? Cadê? Entra aí Gente, deu duas voltas já O Adê tá com o carro dele Ai, ai Você, eu acho que foi na hora que vocês saíram Ah Não Mas Nossa, já faz clipe então Ai, João Você tá não saindo depois disso? Não faz uma hora Faz uns 40 minutos Eu não vi Quem viu foi o Adê O Adê falou João, a Babi tá aí? Ai eu falei Tá Ai ele falou Eu vi um cara baixando E pegando alguma coisa aí na frente Ai eu falei Ah, deve ser lixo E aí nós não achou a Babi Mas vocês não saíram? O Adê foi lá A gente saiu Não, na hora o Adê falou Eu falei Não, Adê Ela deve tá por aqui Deve tá por aqui O cara não ia pegar E aí o Adê não achou nada Aí o Adê saiu o carro dele Eu fiquei em casa procurando Que eu não tinha visto ainda Olha tudo lá onde ela gosta Que ela é no fundo Eu olhei mais ou menos lá dentro Mais ou menos não Eu olhei todos os cômodos Eu gritei Tô chamando Babi, Babi, Babi Vai 20 minutos Mas então se chamasse Ela vem Ela vem Então se chama Vai olhando tudo, hein Porque o problema é o que? Da hora que vocês saíram Se ela saiu na hora que vocês saíram Aí ela deve ter ficado Um pouco ali no portão Mas ela é muito bonitinha Só que o Adê não viu pegando Ela sumiu Que ela foi pro prédio Lá do lado Que o pai achou lá Que prédio? O prédio que tem do lado Mas ela tava com o branquinho Não tava? Tava com o branquinho Aquela vez É mesmo, a Babi já saiu uma vez Gente, mas ninguém Pegaram ela, né? Pegaram A gente achou Tava com o pai no colo Porque ela viu o portão aberto E ela é rápida Ela saiu num correndo Mas estavam os dois Só que o problema não é esse O problema não é que ela sumiu O problema é que o Adê falou Que viu o cara Só que aí que tá Às vezes o cara pegou Também nem foi na maldade O cara viu o cachorro na rua Segurou igual da outra vez Da outra vez, mano Mas ela vai no colo de todo mundo, né? Mas vai olhando E outra O cara não tava de carro Tava a pé A gente pode perguntar Pra uns guarita também Das ruas Porque as ruas tem tudo guarita, gente A gente tem que começar A ficar de olho Na hora que sair, sabe? Na hora que a gente for sair de casa A gente tem que começar a olhar ela Ainda mais que sai de carro Viu que é pior Ela tava aqui, ó Tá outra vez, né? Foi, mas sobra Ai, tá bem dentro desse prédio aí Tá com a dona Tá na coleira Babi! Olha lá na rua Será que ela tá com aquele tiozinho ali? Não, porque o cara tá vindo Eu tava aqui na árvore Ah, meu Deus Babi! Que que ele ia embora? Meu amor Manda mensagem pro AD aí Manda mensagem pro AD, Maria Fala o que a gente achou Ela tinha saído mesmo Meu Deus do céu Que susto da desgrama Tá tremendo Tô tão longe dessa vez Tô desliguei o carro Nossa, tô nervoso até agora Não consigo nem ver Ah, meu Deus Tô temendo Será que o cara pegou ela E aí soltou ela? Será que o cara fez o que? Não, não sei Mas tem certeza que era o cara que fez O AD falou, mano Senão não tinha nem como o AD falar alguma coisa Manda mensagem pro AD Meu amor Tô tremendo Nossa, que susto, mano Ai, gente Graças a Deus Achei uma cachorrinha Vem ouvir da minha Pô, mas é bom a gente começar A tomar cuidado, viu? Quando for sair Tô pronto cuidado Com você, viu? Já sabe E ela tava de boa na rua Andando Eu não sei se eu consegui gravar Foi muito rápido Na hora que o Assovie eu fiz Ela já olha Mas, vizinho, você é doida Doidinha, meu Vou mandar mensagem pro AD agora Ligar pra ele Que ele tá na rua Atrás dela também Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau